Eu vim passar dois dias aqui em Phillip Island, que é uma ilha que fica bem no sul do estado de Vitória, na Austrália. E vou mostrar pra vocês o que tem pra fazer por aqui. A primeira parada vai ser essa aqui, a Cola Conservation Reserve. A entrada fica aqui e aqui tem um estacionamento, ó. Esses são os horários de funcionamento, de 10 às 4 e meia. E aí você chega e entra nessa lojinha aqui. Tem várias coisinhas fofinhas de koala, canguru. Vou ver o preço de um aqui pra eu saber. 25 dólares. E o preço é esse aí, ó, pra adulto. 13,70. Você pode comprar tanto pelo site quanto aqui mesmo. Eu comprei pelo site pra adiantar logo. Aí apresentei meu ingresso aqui na frente, na entrada. Aqui na frente, que eu digo realmente aqui na frente. Aqui, ó. Apresentei aqui. Você também pode comprar um outro ticket que dá direito a quatro parques. E aí custa 58. Mas como eu vou ficar pouco tempo aqui, eu nem quis comprar esse passe. Aí comprei só esse ingresso mesmo. Esse aqui é o mapa do que a gente tem aqui na reserva. E nessa parte aqui eles explicam dos animais. Não só dos animais, como também das plantas. Aqui tem as aves, anfíbios. Esse daqui, ó, é muito fofo. Ele tinha lá na Flagstaff. Agora vamos ver isso. Aqui explica, ó, que essa árvore Managam é a principal fonte de alimento dos coalas aqui na ilha. E você sabia que esse bichinho aqui de todos os marsupiais tem o melhor isolamento contra o frio? E eu tô carregando essa mochila deste tamanho. Porque decidi vir logo pra cá. Ao invés de primeiro ir pro hostel. Porque lá o check-in vai ser duas horas da tarde. Eu cheguei aqui onze horas. Importante, não tem ônibus que passe aqui, tá bom? Se você vier sem carro, vai ter que vir pra cá na canela. Inclusive, já já eu conto a minha história, gente. Que, olha, sinceramente, Deus me ajuda muito, minha irmã. Porque eu só tenho onde dar guarda nessa vida. Aqui conta a história dos aborígenes que estavam aqui antes de todo mundo. Que são Bunuron. E o pessoal aqui na Austrália é extremamente carnívoro. Eles comem carne de tudo quanto é coisa. Mas uma coisa interessante desse povo é que eles não comem koala. Porque eles falam que koala é igual a eles. Então comer um koala é como se fosse comer um parente deles, entendeu? Tipo isso. E é legal que tem os nomes na língua deles, por exemplo. Isso aqui é canguru. Isso aqui é koala. Tá, agora vamos lá fora caçar esses bichos. Mano, e hoje tá chovendo. Ó, que ódio. Tá chovendo real. Vamos caçar esses bichos. Cadê? Eles não se escondam. Aqui tem essa explicação, ó. O mapinha. Aplicando as coisas. Eu acho que eu vou primeiro. Fiquei em frente mesmo. A moça até me explicou. Ah, em tal trilha tem, tipo, três koalas. Na outra tem seis. É assim. Só que eu já esqueci quais trilhas ela falou. Mas eu vou achar, né? E uma coisa que eu acho muito legal, como vocês estão percebendo. Isso aqui é aberto, né? Eles não estão prendendo os bichos nem nada. Isso pra mim era fundamental. Porque eu poderia muito bem ver bicho lá em Melbourne mesmo. Não precisaria viajar tanto pra tentar ver eles. Só que eu não queria ir em zoológico, que é o que tem em Melbourne. Não iria de jeito nenhum, que eu já vi. Que os bichos ficam presos e tal. Eu não gosto disso. Então, aí, achei essa reserva. Fiquei procurando, procurando, procurando. E eu já queria viajar. Aí, ó, pronto. Então, vou pra Phillip Island. E aqui estou. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Mano, olha isso. Eu acho tão incrível que eles descansam. E dormem, né? Durante 20 horas. Sério. Esse é o meu estilo de vida. Acho engraçado que eles estão devagar pra tudo, né? Mas, pra ter bebê, eles são rapidinhos. Eu tava vendo ali que a gestação do koala é de 35 dias, gente. É muito rápido. Ah, aqui. Essa é a parte de caçar o bicho mesmo. E olha só que importante. Coisas que muitas vezes as pessoas não fazem. Manter a distância. Eu vejo gente, às vezes, não aqui, né? Aqui eu não sei. Mas, tipo, que fica querendo tocar no bicho. Gente, eu fico com tanta raiva. Essas que devem ser aquelas árvores, né? Que eles comem e tal. Nossa, eu não tô vendo nada. Imagina. Se eu vim pra cá pra não ver nada. Eu vou chorar, sério. Aqui, gente. E os koalas são tipo cachorros. Eles vivem de 10 a 16 anos. No caso, os koalas selvagens, assim, que vivem livres. Muito pouco, né? Mano, e aqui tem uma coisa muito doida. Que teve uma época que teve muito, muito koala. E aí, entre a década de 40 e o finalzinho da década de 70. Eles tiraram mais de 3 mil koalas daqui. É como se fosse uma peste, sabe? Uma infestação. Que teve muito. Aí vocês me perguntam, como eles tiraram? Gente, eu não sei. Sinceramente, nem quero saber. E essa reserva aqui foi aberta em 1992. Justamente pra proteger os koalas. Eu acho o ingresso bem, assim, ok o preço dele, tá? Porque eu vou numa outra coisa depois. Não sei se hoje, amanhã. Que o ingresso é quase 30 dólares. E eu tô assim. Ai, meu Deus. Eu vou mesmo? Será que eu vou mesmo? Mas agora vamos no outro ponto pra caçar mais koala. Que aqui eu acho que já foi, gente. Eles tão fugindo. E acho que tem umzinho lá no alto. Tem um muito no alto. Aqui. Gente, eu acho incrível como eles dormem desse jeito. Agarrado numa madeira. Aí fica praticamente um dia inteiro dormindo, assim. De boa. Confortável. Ai, olha. Animal é tudo. Animal é incrível. Ai, que legal. Eu não tinha visto isso. Aqui fala quantas colas tem, mais ou menos, nessa parte. Só vi dois. Agora vamos pra esta outra trilha. Já achei um aqui cochilando. Ai, gente. Eu não aguento. Parece um nenenzinho. Meu Deus. Coisa linda. Tem muito perto. Socorro. Esses bichos são muito neném. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá de pegar, colocar no colo, ficar nenando igual criança. E se você aí do outro lado tá curtindo esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando os meus vídeos da Austrália, né? Porque eu tô postando muita coisa e vou postar muita coisa ainda. Porque esse país aqui é o quê? É maravilhoso. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre por lá postando minhas baboseiras e também postando coisas sérias, reflexões e também dicas. Enfim, gente. De tudo. Tem de tudo. Pelas minhas contas, eu vi quatro até agora. Bom, falando melhor sobre como eu fiz pra vir pra cá, eu comprei um ticket lá na Estação Flinders Street, em Melbourne. Comprei de volta, 16 dólares cada passagem. E aí hoje eu peguei... Nossa, gente. Foi um rolê. Eu tô morando em St. Kilda, né? Aí de lá eu saí e fui até Carnegie. De Carnegie eu peguei um trem até Don Denon. E de lá que eu consegui pegar o ônibus que vem pra cá, que é esse que precisa do ticket. O trajeto total demorou três horas. É uma viagem mesmo, tá? Enfim, mas quando eu cheguei aqui, tava chovendo, né? Como eu já falei. E como vocês já viram, agora já deu uma paradinha. Eu tava seguindo o Google Maps pra vir aqui pra reserva. E, gente, tava assim muito esquisito. Tava me mandando entrar numa propriedade privada. E eu tava assim, gente, o que que é isso? Não tá certo. Aí eu fui pedir ajuda pra moça. Uma moça que apareceu do nada dentro lá da propriedade privada. Eu falei, moça, eu acho que eu tô perdida. Você conhece esse lugar aqui direito? Aí ela falou, não, aí eu, ah, legal. E aí depois ela me chamou. Ela falou, você quer ir pra onde? Aí eu falei. E aí ela viu no mapa e falou, nossa, não. É lá no final, ai meu Deus, deixa eu te levar. Aí a moça foi e me deu uma carona, gente. E assim, ela é dos Estados Unidos. Aí tava contando que tá morando aqui há cinco anos. E que não quer voltar pros Estados Unidos, não. Que só quer visitar mesmo. A gente foi conversando e tal. Nossa, muito interessante. Cara, isso acontece sempre. Tipo, você tá, sei lá, no tram, você tá no ônibus. Acontece algum momento, assim, que você acaba conversando com alguém. Não sei, eu sinto aqui as pessoas muito abertas a conversarem. Muito, muito. E isso é bem legal. Nossa, ainda bem que ela apareceu, gente. Porque se não fosse ela... Eu nem sei, juro. Eu nem sei. Eu ia chorar. E aí depois eu ia me recompor pra achar esse lugar. Agora eu tô tentando achar um outro bicho, que é o alabi. Ele é muito parecido com o canguru. Inclusive, eu não sabia que existia essa diferença até eu chegar aqui. Uma coisa interessante que eu lembrei agora é que a mulher pergunta se eu tava viajando sozinha e tal. Aí eu falei que sim. Ela ficou impressionada, assim, nossa, impressionada. E aí ela ficou mais impressionada ainda quando soube que eu saí do Brasil pra vir pra cá. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é muito legal. Porque o que hoje pra mim é uma coisa até natural, sabe, viajar sozinha. Antes era uma coisa que eu achava incrível ver outras pessoas fazendo. Porque eu achava que, nossa, acho que eu nunca vou fazer isso. Nunca vou ter coragem. Hoje eu faço. E aí tem gente que olha e fala, caramba. Tá vendo como a gente pode tudo? Ou quase tudo. Quando a gente tem condições. Condições não só financeiras, mas também mentais. Gente, eu tô louco. Isso é um bicho. Dois bichos. Aqui, ó. Mas eles não andam, não fazem nada. Estão travados. Será que eu sou maluca? Isso não é um bicho? Parece muito o álabe. Parece muito. Ih, é bicho sim ali. Mexe a orelha, é ele. É ele. Que ele parece canguru. Vamos ver se ele anda. Vamos ver se ele reage um pouco. Um ali, ó. O da esquerda já resolveu reagir. Tá comendo sei lá o quê. Esse da frente. Gente, o que que é isso? Ele não reage. Ele não reage. Sabia que ele deve estar fazendo. Ele deve estar caçando. Aí, de lá de trás. Ai, meu Deus. Que gracinha. Socorro. Gente, eu não tenho maturidade nenhuma. Nenhuma. Ali, tá ali. Ali. Ai, meu Deus. Gente, que voz ridícula que eu tô fazendo. Me perdoa. Que eu não tenho... Não tenho condição. Não tenho condição. Vou chorar. Mano, tem três. Tem esse aqui da frente. Tem um aqui. E tem um aqui atrás, ó. Ai, gente. A natureza é perfeita. Eu tô toda arrepiada. Socorro. Esse bicho tá igual, igual a criança, vendo galinha pintadinha, essas coisas assim. Hipnotizado. Sério, eu queria muito saber o que ele tá olhando. Porque agora eu fiquei curiosa. Desisto. Vou embora. Adeus. Adeus, bicho. Sua última chance de reagir. Não vai reagir, ok. A coluna da mulher trabalhadora já não aguenta mais, entendeu? Já botei a mochila toda errada aqui. Porque, gente, trabalhando de cleaner, tudo começa a doer. Seu ombro dói. Sua coluna dói. Quando eu tava vindo pra cá e eu tava olhando, assim, as coisas. Que, nossa, gente, né? A gente faz tudo durante o trajeto. Porque demora muito. Aí eu fiquei olhando, assim, a paisagem e tal. Gente, eu tenho a sensação... Eu já contei no Instagram isso. Mas é bizarro como não passa. Que eu tenho essa sensação de que, tipo... Mano, eu tô na Austrália. Sabe? Às vezes eu tô vivendo normal, assim. Eu tô vivendo na Austrália. Mas, às vezes, eu meio que me toco, assim. Tipo, você tá na Austrália. Eu fico... Consegui. E aí, de novo, isso aconteceu. Cara, isso não passa. Já vai fazer quase dois meses que eu tô aqui. E isso não passa. É muito bizarro, gente. Realizar sonho é das melhores coisas do mundo. Com certeza. Porque, ao mesmo tempo que é muito mais difícil do que eu imaginei. Também é muito mais incrível do que eu pensei. Gente, aqui foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Achei um passeio imperdível pra quem quiser vir aqui. Pra Phillip Island. Inclusive, pra Melbourne. Porque, né? Apesar de ficar três horas, isso não é grande coisa. E se você tiver carro, é só uma hora e meia. Então, pô, pertinho. De ônibus que tudo demora, né? Uma vida. Enfim. Vou ver o que eu vou fazer depois. Acho que eu vou comer alguma coisa. E depois eu vou pra minha segunda barra, terceira parada do dia. Eu acho. Tô pensando ainda. Se eu gasto 27 dólares com isso. Tô pensando ainda. A situação de transporte aqui é muito pior do que eu pensava. E isso, sinceramente, me deixou desanimada. Porque, basicamente, quem não tem carro aqui se ferra. É isso, sabe? O horário de ônibus é extremamente limitado. Assim, de horas em horas. Não é hora em hora, não. É horas em horas. Muitas horas. E não tem Uber. E aí, eu descobri que tem táxi. E tem quatro táxis. Quatro. E aí, eles demoram pra chegar e tal. Aí, eu falei. Ah, mano. Quer saber? Eu vou comer. Aí, tô comendo aqui no restaurante. Na frente da reserva. Enquanto for comendo, vou pensar, assim. O que eu vou fazer de verdade, né? Eu acho que eu vou ligar pra esse táxi, pro número que eu achei na internet. Pedir pra me levar pra onde eu gostaria de ir. Mas ficar vivendo de táxi aqui não vai ser fácil, não, hein? Nossa senhora. Ainda bem que eu vou ficar só dois dias. Porque, pelo que eu tô vendo, não é um lugar barato, não. Não é um lugar muito fácil pra quem quer economizar. Só se você for mochileiro mesmo, tiver cara e coragem de ficar pegando carona. Eu peguei carona, né? Mas não foi uma coisa intencional. Se fosse intencional... Cara, eu tô até pensando em pegar carona, na verdade. Aí, eu acho isso muito chato, entendeu? Porque acaba ficando um destino limitado pra quem não tem carro. O que é um absurdo. Bom, eu pedi um táxi. E aí, recebi uma mensagem dizendo que tava chegando. Aí, eu queria saber onde exatamente tava. Eu liguei lá pra recepção. E a mulher disse que não tinha nenhum táxi vindo. E eu fiquei, hã? Aí, ela falou que provavelmente não tinha nenhum táxi funcionando, trabalhando por aqui. Eu, tipo, como assim? E aí, ela desligou na minha cara. Aí, eu liguei de novo pra outra, que ficou fingindo que ia me ajudar. E ela ficou, ai, a outra desligou. Nossa, eu sinto muito por isso. Ela foi lá e fez a mesma coisa depois. E aí, eu liguei pro hostel e falei, cara, não tem nada que funciona. Não tem um táxi, tipo, não tem nada. Nada. Porque eu tava querendo ir pro negócio do Penguin Parade. Que é, tipo, super famoso aqui. Que um monte de pinguim, um monte, volta pra água. Enfim, é muito lindo. E eu não vou ver. E aí, eu queria voltar pra... Queria voltar? Não, não. Queria ir pra hospedagem. Não vou conseguir ir agora. Quando era uma hora, eu tinha visto que o próximo ônibus que iria pra hospedagem seria cinco e meia. Aí, eu falei, ai, quer saber? Vou ver o que tem pra fazer por aqui. E é isso. Aí, tô indo pra praia. Olha, mas é complicado, viu? Porque eu fico, assim, me culpando, né? Porque eu planejei essa viagem, tipo, vapt-vupt. Eu não consegui pesquisar muita coisa, porque eu estou muito enrolada na minha vida. Tá, assim, uma montanha-russa. E aí, eu não consegui pesquisar mesmo várias coisas que eu gostaria. Eu queria ver um monte de vídeo. Eu não consegui ver só alguns. Me vi mais questão de roteiro, né? Do que fazer por aqui. Enfim, eu tô muito frustrada, sério. Muito frustrada. Muito, muito, muito. É isso, sim. Eu acho legal também comentar que, às vezes, eu geralmente, né? Gosto de fazer vídeo de dica, mostrando o que eu tô vendo e tal. Mas acho importante também mostrar o que eu tô sentindo. Isso não aconteceria se eu estivesse sozinha, entendeu? Se eu estivesse com alguém que dirige, por exemplo. Ou se eu estivesse com qualquer pessoa passando pelo mesmo perrengue que eu aqui do meu lado. Seria diferente. Quando você tá sozinha, você se sente muito sozinha, muito perdida. Minha vontade é simplesmente surtar, sabe? Era isso. Eu tava lá no restaurante e falei, cara, minha vontade era chorar e ficar ali, bebendo, chorando. Só que não tem como você fazer isso. Você tem que se virar. E aí, tem que recalcular a rota. E viagem também é sobre isso, né? Nem sempre você vai conseguir fazer o que você quer. A vida. O que dizer sobre a vida, né? Porque eu estava aqui andando até a praia. Assim, profunda aceitação. É isso, é isso, né? A vida é isso. Os pulanos, eles vão pro Beleléu. Do nada, recebo uma mensagem de uma moça falando, ah, me chamando de Sandra. Gente, as pessoas não entendem o Cintia aqui. Eu acho muito engraçado. Falando, ah, pulana disse que você tá querendo ir pro Penguin Parade. Eu tô indo com minhas filhas. Se você quiser, te dou uma carona e tal. Onde é que você tá? E eu falei onde é que eu tô. E aí, a mulher tá vindo. E aí, eu vou ver os pinguins. Eu vou ver os pinguins. E quem viu meu vídeo, onde eu falo, né? Como é que foi viajar sozinha. E eu, tipo, mostro, assim, em tempo real. Mais ou menos em tempo real. Porque é gravado. Mas, assim, eu falo lá as coisas. E aí, no vídeo mesmo eu digo, gente, de como as pessoas ajudam. E a gente descobriu só quando a gente tá viajando sozinha. Sério. Assim, a gente vê muito mais lentidamente isso. A mesma coisa aqui. A mesma coisa. Aí, segunda vez no dia que eu vou pegar carona. Ainda bem que eu não fiquei chorando. Porque se eu chorasse, eu me senti ridícula. Mas não tem problema chorar. Mas ainda bem que eu não chorei. Bom, gente. Já adiantando aqui as informações sobre esse passeio. Eles são os little penguins. Que são os menores pinguins que existem. O horário, realmente, do evento depende do pôr do sol. E o pôr do sol também, né? Acontece em horários diferentes de acordo com o mês. Então, tem que ver isso lá no site. Dá pra comprar pelo site. Dá pra comprar lá. Eu comprei agora. Agora é mesmo. Eu ia comprar antes. Só que eu fiquei muito na dúvida, sabe? Aquela coisa. O aviso falando. Não compra ainda. Que você não sabe se você não vai conseguir. Não compra ainda. Não compra ainda. Tem vários tipos de ticket que você pode ter. Tipo assim, de lugares diferentes que você pode assistir. E isso eu comprei geralzão mesmo. Já achei caro, né? 27 dólares. Já falei isso 30 vezes nesse vídeo. E antes de ir ver os little penguins, a moça me levou para um lugar tão lindo. Com esse pôr do sol maravilhoso. Gente, um dos pôr do sol mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ó, mas esse lugar venta, viu? E venta demais. É um vento que vem direto da Antártida. Só Jesus na causa. Aquele lugar que eu estava antes era onde fica o Antarctic Journey. Que basicamente é um museu lá interativo, bem moderno, que eu não vou ver. Mas esse lugar que eu estava... Gente, assim, um espetáculo. Um espetáculo, sério. E olhem que loucura. A moça que me trouxe... Eu achei que ela ia ver, né? Ficar aqui também. Gente, essa Golden Hour. Pelo amor de Deus. Não estou esperando quando esse lugar é bonito. Ela falou, né, que viria com as duas filhas dela e tal. Eu achei que, então, ela ia ver, né? Os pinguins. Mano, ela disse que não. Que ela veio só me trazer. Eu fiquei... O quê? Eu falei... Ah, não. Impossível, gente. Impossível. E aí eu falei... Ah, eu preciso dar alguma coisa em troca. Assim, não existe, gente. Não existe. Ela falou que o marido dela é brasileiro, inclusive. Ela me deixou aqui. Vai voltar lá para a casa dela. E aí agora eu estou com medo, né? Estou com medo dela me cobrar 100 dólares ou mais. Meu Deus do céu. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Nesse lugar que eu estou agora, que é dos pinguins, tem uma parte que conta um pouco da história. É muito parecido com o negócio do koala, mas eu não consegui ver. Também tem uma loja de lembrancinha. Eu não consegui ver nada porque eu tive que fazer tudo correndo, né? Vocês viram? E aí agora eu estou indo para lá. Estou sentado e fiquei esperando os pinguinzinhos, que parece que eles vão chegar às 5h50, 6h. Já tem pessoal lá esperando. É por isso que eu não quis ficar vendo lá as coisas do museu, porque eu fiquei com medo de perder o meu lugar. Essa aqui é a Summerlands Beach. Olha que lindeza. Gente, está cheio já. Olha, e tem até do outro lado, como se fosse um jogo, sabe, de futebol. Tinha um cara aqui falando agora, explicando as coisas e ele disse que, hum, esse é o único tipo de pinguim azul que existe e eu não sabia, né? Porque na minha cabeça só tinha pinguim branco e preto e outra coisa. Eles andam de 40 a 50 quilômetros por dia. Tadinhos, meu Deus. Ele disse que não pode filmar nem tirar foto, gente, mesmo sem flash. Ele disse que os pinguins são muito sensíveis. Então, isso aqui é o máximo que eu consigo filmar pra vocês. Eles já saíram da água. Essa parte eu posso filmar quando eles saem da água. Eu realmente não podia. E eu fiquei falando toda hora durante o vídeo, né? Ah, eles vão voltar pro mar. Voltar pro mar não, gente. Eles saem do mar. Bom, gente, o que eu achei desse passeio? Eu achei que ele é legal, assim. Mas quando os bichos saem, você não consegue ver muita coisa. Porque tá muito escuro. Mesmo com uma luz que eles colocam lá, você não consegue ver muita coisa. Você sabe que os bichinhos estão saindo. E eu acho muito, muito caro. Esse ingresso, tudo bem, né? Que é pra conservação, etc. Mas eu acho caro. Eu acho que eu me arrependeria se eu estivesse vindo só pra cá. Mas como eu fui naquela parte lá do mirante lindíssimo, aí eu achei legal. De qualquer forma, é muito maneiro. A parte mais legal foi quando eu consegui ver os bichos direito. Que foi ali onde eu mostrei ainda agora. Bom, gente, mas é isso. Esse foi o meu dia aqui em Phillip Island. E foi um longo dia, né? Como vocês puderam ver. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.